Tia, qual o lanche de hoje? Esta é com certeza a pergunta comum que os alunos das escolas fazem diariamente a todas as merendeiras que são as profissionais responsáveis pela transformação do alimento em preparações deliciosas, capazes de suprir todas as necessidades nutricionais que toda criança precisa para os processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. Vocês, merendeiras e merendeiros, têm sim uma grande responsabilidade, pois participam deste processo pela função que desempenham na vida destas crianças. Além disso, a merenda não tem somente o papel de alimentar a criança durante o período em que permanece no ambiente escolar, mas sim de formar hábitos alimentares saudáveis, pois na escola o aluno não aprende somente a ler e escrever. Ele também aprende a alimentar-se e hoje sabemos que a criança aprende muito por imitação ou repetição. Sendo assim, se uma criança é exposta várias vezes ao mesmo tipo de alimento, ela se acostuma com o gosto daquele alimento e acaba gostando. Atualmente já se sabe que a alimentação saudável está relacionada com a diminuição do risco para várias doenças, manutenção da saúde e melhor qualidade de vida em todas as fases da vida, principalmente na infância em que se adquire hábitos para a vida inteira. A merendeira assume, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cuidar da saúde das crianças e o papel de educadora, porque por mais que este profissional não planeje a alimentação que será servida aos alunos, é ela que dá sabor a uma simples sugestão de cardápio. E hoje, gostaria, portanto, de parabenizá-las pelo belíssimo trabalho desempenhado por pelo menos duzentos.